O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora o coração reclama, agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Mas eu sei não esquecerá É uma lágrima eu vi rolar É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Obrigado.